Porque essa é a democracia que nós conquistamos, nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal se você não está inscrito ainda. Agora aproveitando aqui sim, já com a imagem perfeita, deputado Mário Frias, muito obrigada por aceitar aqui o nosso convite. A gente está falando sobre, a gente vai falar agora sobre o PL da Globo ou não, que nós estamos aí numa sequência de semanas onde a todo momento existe aquela apreensão desse PL ser votado ou não. Conta para nós como é que está o clima nesse momento na Câmara dos Deputados, já que havia possibilidade desse PL, que é considerado também uma forma de censura, ser votado no dia de hoje. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Berenice. Boa noite, Satie. Boa noite para todos, para a audiência que está aqui. É a mesma pressão que nós vivemos durante a tentativa de se colocar o PL 2630. É a mesma questão, são os mesmos argumentos que não cabem desse governo. Inclusive, a MPA entrou em contato com a gente com uma nota pública, dizendo dos riscos dessa votação sem um aprofundamento do debate, com riscos à competitividade do mercado, com riscos à divulgação do conteúdo nacional, por essas plataformas que são Netflix, Warner, Discovery, que são plataformas que já divulgam esse conteúdo do cinema nacional. Essa desculpa não cola, a cultura vai receber num total até 2027 quase 25 bilhões de reais, então não tem uma desculpa que cola para você criar um novo imposto com o argumento de que ele vai estar financiando o cinema nacional. Isso não cola, é um aumento de taxa que vai encarecer a televisão da população, o streaming da população. Então, ele está ali embutido com o PL da censura quando ele determina que a Ancine passe a ser um órgão moderador. Quando a gente fala moderador na mão desse governo, a gente sabe perfeitamente no que vai se transformar. Então, você vai ter um órgão, um braço do Estado, que vai dizer se aquele teu conteúdo é verdadeiro ou não. Quer dizer, mais uma vez, a gente está vendo a tentativa da criação de um Ministério da Verdade. E outro detalhe que chama muita atenção é que o recurso arrecadado por esse novo imposto, pelo menos 50% dele, vai ser destinado às minorias identitárias. Ou seja, o dinheiro do pagador de impostos vai servir, mais uma vez, para a produção identitária. O que a gente está falando disso? Linguagem neutra, ideologia de gênero, sexualização infantil. Todo esse tipo de conteúdo que a gente já sabe, que está espalhado pelas TVs no mundo, pelas programações no mundo, agora vai encontrar um amparo legal para receber recurso pagador de impostos. Isso é muito sério. Isso é um absurdo. Um dos maiores absurdos, eu já vou voltar no vídeo, é este. É que essas coisas, essas ideologias podres que querem acabar com a nossa família, isso sim vai receber agora verba do governo, se isso passar lá. Recebe verba do governo e serão obrigados. Já fazem isso. Já fazem isso. Quem acompanha a Liga Nerdola, quem acompanha o pessoal que é anti-lacração, anti-mimimi, que eu faço parte, quem acompanha os canais que falam sobre cultura woke, sabe exatamente o que é isso. Já estão inseridos e agora recebendo verba do governo vai ficar pior. Netflix, todos os streamings que vocês assistem, que deixam seus filhos assistirem, as coisas vão entrar dentro da sua casa de uma maneira, que vai ficar incontrolável com esse tipo de lei. Vamos continuar. Muito grave. É claro que esse governo tem uma estratégia para aprovar esse tipo de coisa, como está em questão também o imposto da China, dos produtos internacionais. Isso aí é modo desoperante. Como diz um grande amigo meu, tem método. E a gente precisa estar, infelizmente, apesar de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, aqui em Brasília, nos corredores, a coisa não para. Hoje eu passei o dia praticamente todo conversando com os deputados, desde o momento em que nós tivemos uma reunião na FPA com o presidente Bolsonaro, até agora, durante as votações, conversando com um por um dos deputados conservadores, para que eles entendam a gravidade de um projeto desse ser votado. Eu acredito muito que as redes sociais são o único mecanismo que nos resta. Apesar desse estado de exceção que nós já estamos vivendo, a internet, mesmo com as censuras já vigentes, ainda é o nosso oás, ainda é um horizonte de liberdade. Se nós caminharmos para perder essa liberdade das redes sociais, aí a gente vai pagar um preço muito alto. Deputado, o presidente da Câmara disse ainda hoje que esse projeto tem resistência, inclusive o relator que é o deputado do PDT, o André Figueiredo, ele está tentando negociar com as bancadas, com as lideranças. O senhor acredita que existe essa possibilidade do PL ser votado ainda hoje? Ou eles vão, provavelmente, deixar para um outro dia? Ou seja, geralmente, quando coloca em votação, é porque os votos já estão contados, né? Isso seria no dia de ontem, tá? Ontem à noite. Ontem à noite. Isso, eu acho que isso é uma sinalização. Isso, para nós, quando o Lira dá esse tipo de declaração, é uma sinalização que algo não está ocorrendo exatamente como eles querem. Mas muito me chama a atenção esse deputado que você falou, que é o relator, um deputado que eu não conheço, mas você vê que surge num momento desse com um projeto desse, é truco de quê? Quem é? O que a gente tem que pensar assim, quem será o verdadeiro beneficiado de um projeto como esse? O único streaming que vai se encaixar, digamos assim, nas determinações para que não pague esse imposto, se não me engano é de 6%, é a Globo, é a Globoplay. Então, eu quero que esse deputado, em específico, seja cobrado pela população. Para que mais um imposto? Se a cultura e os investimentos vão muito bem, obrigado. Eu falei, você tem 3,4 bi de Aldir Blanc, mais 3,4 bi de Paulo Gustavo, mais 16 bi aprovado. Qual é a justificativa para jogar no lombo da população, no entretenimento, que é um dos poucos direitos que a população tem em relaxar, assistir num filme? Quer dizer, vai encarecer esse filme para o povo brasileiro, que já está achatado, em nome de quê? Em nome de você criar um novo recurso, não justifica. Então, o imposto no recurso não entra. A Ancine, que é uma agência, vai passar a ser uma agência reguladora, moduladora, moderadora de quê? Para que a gente precisa disso? Ou seja, não encaixa. Você vê a MPA, que conglomera essas empresas que são gigantes produtoras de conteúdo e que, inclusive, produzem conteúdos aqui no Brasil e divulgam esses conteúdos nas janelas do mundo todo, que leva a cultura brasileira, de uma forma ou de outra, se eles estão preocupados com essa votação de urgência. Não há clima para votar algo tão sério. É só a gente ver o que está sendo votado hoje para o Rio Grande do Sul, os esforços de todos os deputados aqui para ajudar os deputados da UCH, o Marcelo Monraten, o Zucco, o deputado Sanderson, o Maurício Marcon, o Bibo Nunes. A gente está aqui tentando... A Globoplay, livre para fazer o que bem entender com o dinheiro público, porque não pense que essa grande emissora já não recebe dinheiro público, já recebe muito dinheiro público. Dinheiro de comunicação, dinheiro de cultura, não precisa. É desnecessário, hoje, você aumentar o custo da população para ter um pouco de entretenimento com o argumento de que você quer incentivar. esse cara está... Eu não sei quem é esse deputado, sinceramente, não é aqui um derroche, mas eu não sei quem é esse deputado, mas de cultura ele não vive, nunca ouviu falar. Então, o que ele quer com isso? Ele quer tributar, o desejo é aumentar as taxas, impor mais tributos à população ou censurar, porque não faz sentido. E outra coisa que eu quero agradecer aqui, eu quero agradecer muito com a população e o pessoal nas redes sociais, porque a gente tem que fazer um barulho estrondoso. Presta atenção que essa aqui é a parte mais importante desta entrevista com o Mário Frias, que ele diz especialmente para você, que nos acompanha sempre, todos os dias, e é o que eu falo para você, que o poder emana do povo e que nós fazemos, sim, a diferença no nosso Brasil, tá? Dá só uma olhada no que ele vai dizer. Porque tem muita gente que fala assim, ah, não, tem que ir logo à votação. Olha só, são guerras distintas e batalhas que precisam ser lutadas com a mesma intensidade. Uma é, tá, não vamos colocar em pauta, vamos brigar até o limite. Foi colocado em pauta, vamos brigar até o limite para não passar, ok? Mas a gente não pode abandonar nenhuma das duas frentes. Perfeito, deputado. Justamente, só fazendo um adendo sobre o deputado André Figueiredo, ele foi ministro de governo da, então, presidente Dilma Rousseff. Então, tá explicado. Obrigado, Pedro, tá explicado. Vai ter essa sanha, rapaz, para taxar o povo. Nunca vi, cara. Para que você quer mais taxa? Os caras vão levar até 2027, 20, quase 25 bilhões. O que que justifica encarecer a televisão streaming de um cidadão brasileiro? Qual a justificativa? não é racional, tanto que as empresas, elas não estão nem, elas não, elas estão contra, claro que elas estão contra, porque elas sabem que elas vão ter que repassar esse custo de imposto para a população. Então, se as empresas estão preocupadas emitindo nota pública... Ai, que pena. Acho que a gente teve uma queda na conexão aqui do deputado Mário Frias. Vamos ver se ele retorna para a gente poder, pelo menos, nos despedir. Mas, enquanto isso, vamos seguir para o próximo assunto. Desculpa, gente, perdão. Tô a mil por hora aqui, tem 500 coisas no mesmo telefone, desculpa. Não, fica tranquilo. Então, só para a gente poder fechar esse assunto, deputado, você bem direta, de que forma nós podemos ajudar a nossa audiência a colaborar e o senhor falou impressão popular, de que forma a gente pode fazer isso para que a gente consiga barrar esse pé. Olha a dica, olha a dica. Olha, fica muito claro o seguinte, tem um lado que morre de medo da liberdade de expressão e das redes sociais, não é o meu lado. Não é, definitivamente não é. Eu não posso ser colocado como um deputado do sistema, como um deputado maquinista, da máquina, não é. Meu voto é um voto de opinião, é um voto que tem muito a ver com as pessoas que não querem mais saber da velha política. Certo? Então, um lado está aterrorizado com este novo, com essa nova postura da política, digamos assim, onde as redes sociais são fundamentais. Por quê? Porque eles não têm relevância e porque eles não lidam com a verdade. E as redes sociais ficam falando fake news e tudo mais, mas as redes sociais, quem alavanca a audiência é porque está falando a verdade. As redes sociais fazem um filtro natural. por isso, os deputados de esquerda não têm relevância nas redes sociais. Então, é claro que eles vão lutar para que esse projeto passe. A nossa força, ela vem das redes sociais, Berenice. Então, o que a gente precisa hoje é mobilização da gente. Por quê? Porque mesmo um deputado da máquina ou um deputado da opinião, eles precisam do voto. Então, a única coisa que um deputado, que um senador teme é perder seus eleitores. Por isso, nunca duvidem da força da pressão popular nas redes sociais. Isso que eu falo. Hoje, a gente ainda pode, eu peço, Berenice, a vocês todos é que a gente encampe essa luta, que a gente continue cobrando os deputados que por acaso não se posicionaram, cobrando os deputados inclusive relator, presidente de partido, tem presidente de partido aí, super, ultra, mega, conservador, que está apoiando o projeto da censura. São pessoas irrelevantes nas redes sociais, mas que têm a máquina da política nas mãos. De qualquer forma, esses dois tipos de políticos, como eu e como outros, temem perder votos. Essa é a moeda de troca. Então, é o que eu peço para todo mundo, por isso, atendi seu pedido, é um prazer estar aqui com vocês, mas para que a gente continue fazendo muito barulho e cobrando muito todos os deputados, porque, olha, pensa bem, hoje a gente ainda pode cobrar através das redes sociais. Se um projeto como esse passar, se esse PL 8889 2017 passar, pode ser que amanhã você não possa mais cobrar os seus deputados e senadores. Exatamente. Quero agradecer mais uma vez a presença aqui do deputado Mário Frias. Parabéns pelo seu trabalho e conte conosco. Obrigado, Berê, obrigado, Satir, tchau, gente, boa noite, vou voltar aqui para a confusão. Voltar para a confusão. É, pessoal, é, vocês estão assistindo, é, provavelmente, né, não passou de novo, né, a PL da Globo, graças a Deus, nós vamos continuar vencendo essa batalha sempre, você sabe por que que nós vamos continuar vencendo essa batalha? Porque nós temos Deus à nossa frente, eles não vão conseguir nos calar, eles não vão conseguir nos parar, se eles taxarem o YouTube, eu tenho certeza que você vai continuar mantendo os canais que você gosta no ar. E aí eu peço para você, desde já, a gente tem que começar a lutar, e se você quer que esse canal mantenha-se no ar, eu peço para você fazer uma doação de qualquer quantia, aqui, ó, pixdireita no Brasil arroba gmail.com ou QR Code que se encontra na sua tela em todo o vídeo, tá? Então eu peço para você de coração porque eu não dependo do governo, não quero depender do governo para absolutamente nada. Nós juntos podemos fazer a força para mudar o nosso país dentro das quatro linhas da Constituição. Eu agradeço imensamente por quem passou nessa live logo de manhã, eu agradeço imensamente a todos vocês, a vovó Luzia, o Ataíde que sempre está aqui, né, a todos que estão aí no chat, já se sintam abraçados, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor, muito melhor, nós vamos ver o nosso Brasil livre lá na frente, mas temos que começar a trabalhar hoje. Deus te abençoe.